Grande Van der Rocha! Rapaz, esse é um cara aí, já é veterano do Brasília Fotoshow, né? Participou das sete edições, um vencedor, tá cheio de troféus, pontuação lá em cima. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória vencedora, o que representou o Brasília Fotoshow na sua vida, o que representa, né? E assim, qual o conselho que você daria a quem tá começando, a quem tá entrando nesse mundo fotográfico, o que fazer, como fazer? Olá, tudo bem? Meu nome é Van der Rocha, sou daqui da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, sou fotógrafo profissional, palestrante, professor de fotografia e ativista cultural, né? Vejo um pouquinho de cada coisa dentro dessa área, dessa arte, dessa coisa que move tantas paixões. A fotografia, pra mim, sempre foi algo muito arrebatador, né? Eu fotografo desde 19 anos, mas de uma forma que era um hobby, né? Eu trabalhei durante muito tempo na área de sistemas, até que, mais ou menos, no ano de 2013, eu comecei a focar um pouco mais pensando na fotografia de uma forma mais profissional. E com isso, né, eu já faço um link de onde foi que o Brasília Fotoshow teve importância nessa minha caminhada. Essa minha caminhada, ela, com essa relação com o Brasília, aconteceu em 2015, né? Primeiro ano do Brasília Fotoshow. E posso dizer também que foi a primeira vez que eu participei de um concurso oficial de fotografia. Então, eu não participava. Tirava minhas fotos, gostava. Fazia muito bem pra mim como uma terapia, mas não era algo que eu levasse como uma profissão. E aí eu fui, pintou o concurso do Brasília, eu olhei e falei assim, ah, não custa nada mandar. Eram três fotografias. Eu mandei três fotografias e dessas três, duas foram escolhidas. Sendo que uma ficou em décimo lugar e a outra ganhou uma medalha de bronze, né? Ficando um pouco mais atrás. Aquilo me fez um bem violento na época, né? Era uma época em que eu já estava meio declinado, muito cansado, né? De trabalhar nessa área de sistema, de projetos, de informática. E aquilo ali me foi uma mola propulsora. Eu lembro que eu peguei, corri e fui pra Brasília, né? E falei com a minha esposa, arruma as malas aí que a gente vai pra Brasília. Vou conhecer, quero ver esse povo, quero conhecer, estar no meio desse povo. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Edu Vergara, que também estava no início de um grande sonho, que era o Brasília Photoshop. E o Edu sempre falava ali, um papo rápido ali entre a gente, eu falando dos meus sonhos, ele falando dos sonhos dele. E aquilo ali acabou, de uma certa forma, casando, né? Os sonhos de duas pessoas que não se conheciam e que estavam ali, em momentos diferentes da vida, querendo uma coisa nova. E com isso ali, fui muito bem recebido, encontrei amigos que eu tenho em Brasília. E foi uma festa muito bonita, muito bacana. E aquilo ali me deu um incentivo muito grande. Falei, opa, peraí, eram 5 mil na época inscritos, né? E a minha fotografia ficou em décimo lugar, ela tem alguma coisa. Eu sempre muito por causa, eu gosto muito de fotografia, né? A minha área de fotografia é a área de street, é a área de documental, é a área de paisagem principal. Principalmente foi onde eu surgi, apareci, tenho matérias escrita na revista Fotografe, tenho também foto na National Geographic Brasil, na extinta National Geographic Brasil. Enfim, né? A paisagem foi uma coisa. E eu fui premiado com duas fotos de paisagem, né? Então aquilo ali foi bom. Falei, opa, peraí, vamos ver. E dali em diante eu comecei a apostar. Eu falei, não tenho nada a perder, vamos apostar. E aí eu fui apostando, apostando, e isso me fez começar a ter frutos dessas minhas apostas, do meu trabalho, né? As pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a conhecer as pessoas, eu comecei a ir a festivais, eu comecei a pegar e colocar em prática de nenhuma outra coisa que é uma grande paixão minha, junto com a fotografia, que é ensinar fotografia. Inclusive eu fui um dos palestrantes em 2018, né? Um grande evento que teve do Brasília Foto Expo. Eu fui ali, me meti ali naquele e-mail, falei assim, opa, deixa uma vaga aí, vamos ver e tal. E graças a Deus, assim, foi super legal. A minha palestra foi considerada depois, assim, uma das melhores palestras que teve naquele ano, né? Sobre arte fotografia. E assim, foi muito bacana, foi muito bacana. Ali eu mostrei, assim, que realmente não tinha um palco enorme e tal. A minha palestra tinha duas horas, chegou lá e falaram assim, há 45 minutos, dá teu jeito. Mas eu, macaco velho, né, de professor de área corporativa, eu contrabalancei e segui em frente. Então, assim, o Brasília sempre foi muito... E uma coisa, né? O Brasília abriu muito as portas pra mim? Sim, abriu. Mas eu também sempre fui muito fiel ao Brasília. Todas as vezes que eu pude, todas as vezes que eu tive oportunidade, eu citei o Brasília, eu conto essa história pra todo mundo. Tipo assim, não, o Brasília... Na época em que o Brasília não era o Brasília que é hoje, né? Essa coisa gigantesca, com várias pessoas querendo, inclusive pessoas que eu lembro que na época virava o rosto e hoje em dia fica correndo atrás de uma estatueta, é muito interessante, né? Você ver como é que as coisas mudam, né? E eu sempre apostei, eu sempre falei, não, eles fazem um trabalho muito sério. É uma coisa que hoje em dia eu vejo um gigantismo muito grande, né? Mas, enfim, você vê que continua uma forma bem legal de exposição, cada vez crescendo mais com as várias plataformas que existem hoje de galeria, de venda online, de exposições. Enfim, você tem hoje uma grande gama, né? O Brasília hoje é uma grande realidade e voltando, né? Fazendo um grande resumo, né? Com o passar do tempo eu ratifiquei a minha posição no mercado, muito caminhar ainda, né? Tem muita caminhar, tem hora que dá aqueles desânimes da profissão, que é uma profissão muito complicada. Não vou dizer pra você que tá começando agora, tudo são flores. Não, não são flores. Eu sabia que nada, que nada viria de mão beijada, né? Então tem hora que você dá uma certa, tipo, assim, pô, será que eu fiz certo, né? Mas, no final das contas, a fotografia é maior do que tudo, né? Veio a pandemia, deu uma baqueada, né? A gente meio que ficou, eu fiquei muito tempo parado, né? Assim, não tinha vontade de fotografar, tô começando a fotografar, mas eu nunca parei, né? Com esse tempo eu fui colhendo alguns frutos, dando palestra, sendo jurado de concurso de fotografia, as pessoas vindo, fazendo o curso, ministrando o curso online. Então, assim, eu continuei mexendo com a fotografia sem ficar naquela secura de fotografar. Isso também eu acho que já era um estágio acima, né? No início eu queria fotografar tudo, fotografava tudo, gostava e tal, não sei o quê, pá, 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 aquela coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia precisa ser coisa especial, pensando em novos projetos, pensando em novas formas de multimídia, né? Eu tenho um projeto muito bacana chamado Simbiose, onde eu mexo com interação de imagens, né? Dupla, múltipla exposição de imagens. Então, isso tudo é muito legal. Isso tudo vai surgindo com o tempo. Nada vem errado. Nada vem por acaso, né? Tenha humildade, siga teu caminho, acredite muito em você e vai em frente. Vai ter gente pra caramba dizendo que não vale a pena, vai ter gente pra caramba dizendo Porra, cara, você tá viajando na maionese, cara, besteira. Cara, passa por cima. Passa por cima e vai em frente, né? Porque é a gente que diz o nosso trabalho. Até seguindo uma outra pergunta que surgiu aí no casting do Brasília, e tipo assim, quando você manda uma fotografia, essa fotografia, você já, já, é... Você acredita muito que essa fotografia vai ser ganhada? Claro que sim. Desde a primeira vez eu acreditava muito no meu trabalho. E até hoje eu acredito muito no meu trabalho, né? Às vezes a gente não fica, fica um pouco frustrado achando que o nosso trabalho merecia um pouco mais de atenção do que recebe. Isso é normal. Isso é normal com todo fotógrafo. Todos nós temos um pinguinho de vaidade, que a chama, ou vaidade, ou você olha e fala assim, pô, tudo bem, essa foto aqui é muito boa, muito melhor do que a minha, o cara teve uma sacada muito legal, ou essa não, não é. Mas enfim, ela é julgada. Ela é julgada por uma banca, isso eu sempre falo pra todo mundo, uma banca que é formada por fotógrafos ou especialistas na área de fotografia, que são pessoas iguais a você, que têm gostos iguais a você, que têm manias iguais a você. Sabe? Às vezes aquela tua foto que não valeu de nada pra um concurso, ela tira primeiro no outro. Isso aconteceu comigo várias vezes. E eu fui muito premiado. Eu fui muito premiado em quase todos os concursos aqui brasileiros, os estrangeiros. Eu participei algumas vezes, eu vi que eu tinha capacidade, mas eu não curto muito esse tipo de concurso, que é muito concurso caça-níquel, né? Pague 50 dólares, pague 20 dólares, 30 dólares, e aí você tem uma foto aceita que entra lá no calendário eletrônico, e você ganha o diploma digital e acabou, sabe? Eu digo, não, assim, não é isso. Eu acho que legal você ter um trabalho, por mais humilde que seja, se você colocar ele num varalzinho, ele tem mais valor pra mim, né? Então, hoje em dia, eu seleciono muito mais os concursos que eu participo. Continuo participando do Brasília. Eu acho que já tivemos seis edições, se não me engano. Eu fui premiado em todas as edições do Brasília. Brasília, quero crer, não tenho certeza, que eu sou o único que fui, tive todas essas premiações em todas as edições, né? Que é uma coisa que me deixa muito feliz. Saiu o ranqueamento agora. Eu tô em terceiro lugar no ranking, mas com uma coisa que eu acho muito legal. O meu caminho, ele é formado, a minha base, ela é formada muito sólida. É com um, dois bloquinhos, três bloquinhos, depois mais um, mais dois, mais três. Mas sempre colocando um bloco, entendeu? Não é aquela coisa que eu monto o edifício, o edifício sobe, e daqui a pouco esse edifício, às vezes, até cai, né? Em muitos casos. Então, assim, eu fico muito feliz de ver esse meu caminhar pelo Brasília. Eu acredito muito, eu acho que todo mundo deve acreditar. Você pega a tua fotografia e manda. Olha, veja, valeu? Pô, faça uma fotografia criativa, tente fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu acho que isso é importante. Porque você agora tá lidando com 14 mil fotos, 15 mil fotos. É muita fotografia, é muita coisa. Passa muita coisa boa, fica de fora. Algumas coisas ruins entram, entendeu? Então, assim, mas no ponto geral, é muito difícil, porque é muita fotografia que tá em jogo. Então, tem que fazer alguma coisa legal, alguma coisa que chegue a atenção, que seja bonito, visualmente falando, e que seja, que tenha uma história, que tenha alma. Que não seja uma foto simplesmente basicona, toda certinha, na regra dos terços e tal, como uma porção de gente que acha que fotografia é regra. Não, é regra. Regra pra ser quebrada. Fotografia é paixão, é olhar, é sentimento. É chegar lá e pá, olhar e fazer aquela fotografia e falar, eu fiz essa fotografia. E pra falar nessa fotografia, eu vou falar um pouco sobre uma fotografia que, pra mim, é isso tudo que eu falei. É olhar, é clique único, sabe? É um momento que não volta mais, é Bresson. Bresson totalmente na veia. Que foi a fotografia que eu chamo de poesia urbana. Ela foi premiada em 2019, 2020, com medalha de prata na categoria Street View, do Brasília. Ela é uma fotografia que me traz muita coisa legal. Ela me deu muitos prêmios. Ela foi a fotografia principal da minha exposição. Então, isso tudo, pra mim, ela já tinha um peso muito legal. E até hoje, na semana passada, ela foi escolhida por uma exposição em São Paulo. Ela continua, porque ela tem muita história. Eu vou até trazer, mostrá-la aqui, pra que vocês possam visualizar essa fotografia aqui. Não sei se tá dando pra ver direito. Que é um senhor, né? Uma pessoa, um senhor, não é morador de rua, morador de rua não se fala. Uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, né? Coletor de recicláveis, que eu fiz na Praça 15, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre essa fotografia, né? Você nota aqui que é uma fotografia que tem uns pombos. Ele tá ali sentadinho, jogando uma bigalha de pão. E eu fiz esse clique. E aí, Flander, como é que foi esse clique? Assim, qual é a magia desse clique pra você? Esse clique, pra mim, foi muito importante. Por quê? Eu tava num evento no centro da cidade. Era um final de semana, na Praça 15, né? Onde tem a estação das barcas. Quando eu olhei e saí pra fotografar num intervalo, e vi uns pombos. A minha intenção inicial era fotografar os pombos. É, sabe de bobeira? Sabe aquela coisa que você quer fotografar, mas não sabe direito o que tem ali pra fotografar? Já não tem nada muito interessante. Aí eu ia pegar, ia bater o pé e botar os pombos pra voar, dar uma congelada no voo dos pombos. Era isso a minha intenção. E aí eu vi os pombos, os pombos estavam numa sombra. Eu fui, fotometrei tudo, aumentei a velocidade pra dar aquela congelada, aumentei o ISO também pra contrabalançar, né? E aí fiz a fotometria bonitinha pra sombra. Mas nesse momento, esse senhor tava um pouco próximo, ele começou a jogar as migalhas de pão. Quando ele ia pegar, ia fazer o clique, ia bater o pé pros pombos voarem e fazer o clique, os pombos deram uma volta assim em mim e foram na direção do senhor pra comer o pão. A migalha de pão. Quando eu vi isso, eu acho que eu virei muito bruscamente. Quando eu virei muito bruscamente, eles alçaram o voo. Quando eles alçaram o voo, a minha, a minha, tipo assim, foi no feeling. Eu peguei ele no olho e botei assim, pá, dei um clique. Aí dei um clique, aí os pombos, aquela coisa. Aí quando eu peguei, eu olhei a foto, a foto totalmente super exposta. Por quê? Fotometrei pra sombra, o senhor tava no sol, os pombos correram pro sol, levantaram, alçaram o voo, eu fiz a foto. Eu falei, caraca, mas eu vi que era um fotão. Sabe aquela foto que você olha e você fala, putz, cara, eu fiz a foto porque os pombos acabaram fazendo um arco, direitinho, em cima do senhor. Aí eu olhei assim, aquela primeira, falei, putz, mas peraí, 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 peraí. Pô, tá em hall, cara. Se tá em hall, tranquilo. E aí era isso, cara. Uma dica super importante. Fotografia de rua, o ideal, isso não é vergonha pra ninguém. Fotografia de rua, você fotografa no automático, você não tem tempo de configurar a máquina. É momento decisivo. Aconteceu, você clica. Agora, se você não, ah, não, eu não gosto de fotografar no automático, isso, aquilo, outro e tal, fotografe em hall. Tem que fotografar em hall. Foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu olhei, eu vi a foto, mostrei pra um amigo aí, eu falei, porra, mas é que você fez, caramba. Eu falei, porra, legal. Cheguei em casa, transformei a foto colorida pra preto e branco e comecei a recuperar todas as áreas perdidas, porque pra mim hall, recuperei, 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 recuperei. A foto nasceu. Quando a foto nasceu, eu falei, caramba, putz, é certo. Essa foto chegou a concorrer, eu fui em 2018, se não me engano, eu fui chamado pra seleção brasileira, que disputou, de fotografia, que disputou um torneio na Europa, né, uma Copa do Mundo de fotografia lá na Europa, na Itália. Não fui, né, mandei a foto na categoria foto jornalismo, e os gringos olharam essa foto e falaram, é montagem. O cara montou, eu tive que mandar o hall, explicar e tal, 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 entrar meio que na justiça, né, fazer lá um adendo pra que os caras aceitassem, porque os caras estavam achando que eu tinha feito uma foto shot. Eu falei, não, meu amigo, isso foi um clique, um clique único, que não vai acontecer nunca mais. Então é isso, né, esse é um pouco da história dessa fotografia, volto a dizer, é uma fotografia que eu gosto muito, é uma fotografia que me diz muito, é uma fotografia muito atual, é uma fotografia que mostra a realidade infeliz, né, das pessoas em condições de rua, né, e cada vez aumenta mais, devido a vários fatores políticos, né, que eu não preciso nem ficar aqui ressaltando muito, mas esse crescimento da pobreza do brasileiro, né, mundial, digo, sim, mas no brasileiro é muito evidente, e cada vez mais você vê pessoas assim na rua. Então é isso, né, fotografia é vida, eu amo fotografar, viva o Brasília, viva todos os organizadores aí, sempre muito atentos, muito carinhosos com o meu trabalho, e tamo junto, vamos em frente. Um forte abraço pra todos.